Olá Paulo André, muito boa tarde para você que acompanha o programa Balanço Geral. A nossa equipe está aqui diretamente das lojas Noroeste de Presidente Dutra. Essa loja aí que você está vendo é um espaço amplo, aconchegante, com vendedores preparados para atender você nesse final de ano. Final de ano está chegando, né? E está chegando também promoção. A promoção agora é no setor de perfumaria e celulares. Perfumaria e celulares. E a Janaína conversou com a gente e você vai saber as promoções das lojas Noroeste. O nosso setor de perfumaria e celulares está repleto de promoções. Para começar, nós temos celulares com até 20% de desconto, temos perfumes parcelados em 10 vezes com 10% de desconto e relógios parcelados em 3 vezes com 10% de desconto. Sem falar que a gente tem muita novidade em casa, né? Então você pode presentear o papai, a mamãe, você pode presentear o esposo, o filho. A gente tem uma vasta linha. Inclusive a gente está tendo agora também perfumes infantis. Então não tem desculpa, né? Porque além de promoção a gente tem muita novidade. Você comprando qualquer coisa, a partir de 50 reais a sua prestação, você ainda vai concorrer a vários prêmios, incluindo um carro, zero quilômetro e uma moto.